O que? Eu me considero uma vencedora, porque eu vencei. Eu só não larguei dele, porque eu tinha dó de deixar meus filhos sem pai. E meus filhos iam embora comigo. Ontem que eu fui os meus filhos pros Estados Unidos, meus filhos iam comigo. Não ia deixar nenhum pra trás. Mas aí você decidiu não ir embora? É, teve muitas vezes que eu cheguei a arrumar as coisas e pegar o tempo. Mas e as crianças, como elas ficavam? Elas ficavam chateadas também? Não, eles eram novenos. Não, mas eles viam as coisas. É, eu procurava deixar muita coisa, deixar eles perceberem muita coisa, porque eu não gostava. Se ele comentava brigar, xingar, eu me trancava no quarto com as crianças e ficava lá quietinho conversando com eles. Oh, vó. Você é, sim, uma vencedora. Quantas vezes. Você é um exemplo pra mim, sabia? Graças a Deus, Natália. Se eu tivesse ido embora, eu ficava pensando falando pra Deus. Deus, se eu for embora com eles, será que eu vou ter condição de dar tudo pra eles? Será que não vai faltar as coisas pra eles? Eu não quero que falte nada com meus filhos. Aí eu pensava, quem casou com ele foi eu, quem escolheu ele foi eu. Então, não importa se eu sofrer, mas meus filhos vão ter tudo o que eles quiserem, do bom e do melhor. E eles tiveram, não é bom? Graças a Deus. Tiveram. 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 Não passaram necessidade de nada, nada. A não ser do carinho do pai, né? Isso eles nunca tiveram. Nem cut eBay. Nenharia.